Ele não tá andando nem comendo, né? Não. Nem bebendo. Agora da manhã tem um calzinho que tinha ali, umas três seringinhas assim, a ver se tamanhinho. Sim. Ah, sim. Tá. Tá bem louca por causa do filho dela. Aonde será que anda já, o criatudinho? Tem 15 anos, então. É.